Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Taurinos e taurinas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos, terapeuta, mestre, facilitador, código integrativo e orapolista, fundador e idealizador aqui do Espaço Gratidão. Trago a vocês, semanalmente, leituras coletivas e intuitivas para o signo de touro. Lembrando que essa leitura muito me interessa, eu sou o taurino, eu tenho sol e rodas da fortuna em touro. Bora ser feliz, tá? São leituras coletivas e intuitivas, não vai restar com todos, nem tudo vai restar na sua energia. Pega para você somente o que é seu e assista também o seu signo ascendente, o seu signo lunar aqui no Espaço Gratidão. Não se esqueça, né, que essas leituras são destinadas a quem possui sol, lua, ascendente, menos, mais, mercúrio e júpiter no signo de touro. Porém, se você estiver aqui para saber de um taurino ou de uma taurina, ou se você tem algum outro aspecto forte no signo de touro dentro do seu mapa astral, pode ter que eu esteja falando com você também, ok? Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e a participação de vocês é fundamental e importantíssima para nós aqui do Espaço. E na semana passada eu lancei, né, um desafio. Se a gente chegar a 40 mil inscritos até a segunda quinzena de agosto, ou seja, até o dia 15 de agosto, eu sortearei uma consulta de uma hora 100% gratuita por videoconferência comigo, ok? E resolvi também, aproveitar para dar um recado aqui, vou fazer as leituras mensais no final do mês. Eu estou mudando de casa, então eu vou fazer a leitura curta hoje de novo, mas no final do mês a gente vai fazer uma leitura completa aí para a leitura mensal do próximo mês, ok? Bora lá? Salve Cigano, Salve Cigana, Salve Santa Saracali. Ope, tchau, oriô. Salve Cigano, Salve Cigana, Salve Santa Saracali. Ope, tchau, oriô. Salve Cigano Pabllo, Cigana Santa Roda. Salve todo o povo do Oriente, povo da prosperidade, povo da alegria, povo da boa sorte. Salve todo o povo cigano, energias, possíveis acontecimentos, orientações e direcionamentos para o coletivo de touro no campo profissional, financeiro e material. Com baralho cigano, Salve Cigana, Salve Cigana. O que eles precisam saber, o que eles precisam fazer, o que eles podem esperar nesses próximos dias. Vamos lá? A carta, a cruz, o buquê e a criança, aqui na leitura de vocês. E, no fundo do deck, o sol. O sol para taurinos e taurino no campo profissional, financeiro e material. Mas eu vou falar aqui de alguma mensagem. A aula do qual você precisa ficar atento, tá? O sete de espadas como referência do envelope, nos traz uma ideia de prestarmos atenção para não cairmos em golpes e também para não perdermos oportunidade, para a gente não se auto-sabotar. O sete de espadas é uma lâmina que pede para que a gente revise as nossas estratégias. A carta do envelope é um 27279, nós estamos falando do final de ciclo. E aqui nós estamos falando de uma notícia ou uma informação, ou uma comunicação que chega de surpresa para você, taurino, taurina, tá? Nós estamos falando de uma novidade. Chega uma mensagem aqui, uma novidade na vida de taurinos e taurina. Algo que possibilita crescimento, desenvolvimento, né? A ascensão, tá? No campo profissional, financeiro e ou material. O pai de espadas fala de algum projeto, de algum plano, né? Que de repente você já tem na mente ou talvez que você, taurino ou taurina, fique aí um tanto pensativo, reflexivo, matutando essa informação que chega na cabeça, tá? Mas nós estamos falando de algo que traz reconhecimento, que traz vitória. É como se taurinos e taurinas alcançassem uma vitória que há muitos já vinham procurando, né? Manifestando. Nós estamos falando aqui de alguns taurinos e taurinas que batalharam muito por algo, estavam querendo muito algo. De repente, inclusive, essa criança fala de algo que você já estava querendo, que você já estava pensando, já estava me matutando e essa mensagem chega como uma forma de reconhecimento e eu vejo você muito, muito, muito feliz em função dessa mensagem que chega, dessa energia que chega, tá? É uma conquista que chega na vida aí de taurinos e taurinas, algo que talvez exija aí uma decisão importante, uma comunicação muito importante, objetiva, direta, ou para alguns podemos estar falando de algo no sentido de começar a se planejar em algo. Algo que faz, de repente, até taurinos e taurinas pensarem qual que é a próxima meta, qual que é o próximo objetivo. Mais uma vez, uma finalização de ciclo, reparem o seguinte, tá? Aqui, na mesa de taurinos e taurinas, nós temos o 27, o 36 e o 9, ou seja, uma sequência de três números 9. No fundo do deck, nós temos o sol, aqui a criança, anjo 1331, tem mensagem para você, taurino, taurina. O fato aqui é que há um sucesso, há uma iluminação, há uma prosperidade sendo manifestada no campo, na vida de taurinos e taurinas. O ar de ouro fala de você, taurino, taurina, iniciando algo que a longo prazo traz aí resultados, há consequências muito promissoras, né? Nós estamos falando aqui de vocês prosperando. Nós estamos falando aqui de taurinos e taurinas, entrando no Clube da Abundância, tanto que nós temos o navio aqui trazendo uma movimentação, né? Colocando fim a um tempo difícil, a um tempo desafiador. Nós estamos falando de muita comunicação, muita criatividade, muita expansão, principalmente na área das relações, tá? De repente, algumas relações que estavam aí, né? Trazendo algum desgaste energético, alguma perda energética. Nós estamos falando aqui de alguma coisa que acontece muito rápido, afinal, os ratos também, né? Trazem energia de velocidade e tendo o caminho aqui, pode esperar por surpresa. Nós temos a lua aqui, de fato, temos alguma surpresa, alguma revelação, algum presente que a espiritualidade traz para taurinos e taurinas no campo profissional, financeiro e material. Mas aqui, nós estamos falando de um tempo difícil que fica para trás, tá? Eu vejo muitas coisas melhorando, eu vejo o sol nascendo de novo na vida de taurinos e taurinas no campo profissional, financeiro e material. Então, preste atenção às mensagens, às comunicações, às notícias que chegam para vocês. Lembrando que o Anjo 999 tem mensagem para você lá no Google. Beleza? Bora olhar energia afetiva, amorosa, sentimental para taurinos e taurinas. Vamos lá? Salve o universo! Salve toda a espiritualidade! Guias, mentores, guardiões! Salve todo o povo do Oriente! Salve o povo espiritual! Salve o povo do tarô! Salve o povo hermético! Espiritualidade, tarô! Divina Presença, eu sou de cada um dos conectados e conectadas a essa energia. Quais são as infinitas possibilidades, as energias presentes, vigentes? O que taurinos e taurinas podem esperar? Precisam fazer, precisam saber do seu campo afetivo, amoroso, sentimental para os próximos dias. Oito de copa, rei de pau. Aqui, para muitos, aqui é a hora de seguir em frente, né? É a hora de deixar algumas emoções vazias. É a hora de um novo sol, né? Se fazer presente na vida de taurinos e taurinas. O rei de pau, aqui, foco, foco e foco. Podemos interpalar de alguma situação aí que, por causa de alguma decepção, de alguma mágoa, de algum ressentimento que touro tenha passado, tenha vivenciado, diferenciado no passado, esteja impedindo taurinos e taurinas de avançar, de seguir em frente. Alguns taurinos estão numa energia de necessidade de deixar mágoa de ressentimento para trás, focar naquilo que deseja, medo de nada, coragem, porque o Pagem de Ouros aqui fala de vocês, taurinos e taurinas, iniciando. Para quem não iniciou ainda, para quem está solteiro, aparece e surge alguém. Para quem já está, né? Principalmente no início de uma relação, eu vejo uma relação aqui que traz muita prosperidade, muita durabilidade, algo que tem aqui muito valor, muita materialidade. É como se vocês, através dessa relação, conseguissem construir algo muito grande, algo muito especial. Então vamos dar uma olhada aqui na energia de taurinos e taurinas. Energia. Eu acho que é uma Rainha de Espadas ali, hein? Eu acho que é uma Rainha de Espadas. Sete de Copas. Sete de Copas. E cinco de Paus. Nove de Paus. Uau! Então, taurinos e taurinas, Rainha de Espadas, Sete de Copas e cinco de Paus. Agora está explicado, né? Está explicado algumas coisas aqui para taurinos e taurinas. Então vamos lá. Ó, primeiro, touro precisa centrar no seu momento presente e analisar as situações. Pode ter que taurinos e taurinas estejam em dúvida entre duas ou mais pessoas, tá? É como se taurinos e taurinas precisassem tomar uma decisão objetiva, tomar uma ação objetiva em relação a algo do qual está indeciso e que está trazendo muita confusão, tá? É como se aqui eu vejo taurinos e taurinas tendo que fazer uma escolha, tá? Pode ser que, como a gente estava falando ali, oito de Copas, né? Com o Rei de Paus. Pode ser que você tenha que escolher entre aceitar uma relação ou não? Sim. Pode ser. Pode ser. Até pra que você saia de um estado de conflito interno e externo. Até que você saia, né? Até pra que você saia de um estado de conflito mental, tá? Podemos estar falando isso, porque o nove de Paus aqui fala pra você não desistir, pra você não desistir daquilo que você vem construindo. Pra você não deixar a oportunidade passar, porque aqui é de Copas. taurinos e taurinas estão pretes ou estão numa relação que tem tudo pra ser um grande amor, uma grande história de amor. O Ai de Copas aqui me fala de vocês transbordando de alegria, de felicidade, sabe? Vocês transbordando de satisfação, de gratidão, tá? Algo que vocês vinham esperando há muito tempo finalmente se concretiza, tá? O Hierofante fala aqui de você iniciando ou você que já está numa relação, uma relação que promove o caminho pra iluminação. Só que nós temos o sol, nós temos a luz, nós temos o sucesso dentro dessa relação, nós temos um Ai de Paus aqui, um Ai de Espada. Olha quantos aves! Nós estamos falando de um impulso inicial pra uma grande transformação e uma nova ideia, tá? Um novo começo. Lembrando que aqui embaixo eu tenho o Ai de Paus. É o fim de um grande fardo. Parece que taurinos e taurinas estavam se sentindo sobrecarregados com algo, né? Ou carregando algumas memórias, alguns fardos que não eram necessários mais. E a partir dessa escolha que taurinos e taurinas terão que fazer, a gente sai aí do estado de confusão. Preste atenção porque muitos de vocês já estão, né? Em conflito interno por causa dessa situação. Há aqui a necessidade de deixar aí os medos pra trás, os traumas, focar naquilo que você quer, acreditar na sua imponência, acreditar no teu brilho, focar naquilo que você quer e ter as atitudes. Fazer o que tem que ser feito. Tanto que nós temos aqui uma rainha de espada. Há a necessidade de touro tomar uma decisão objetiva em relação a algo do qual está indeciso, está de repente até insegura ou insegura, tá? E precisando fazer uma escolha porque aqui é como se a... essa situação estivesse perturbando muito os taurinos e taurinos tanto que vocês pensam em desistir. E o universo fala não desistir porque está prestes o seu momento. É o seu ai de copas, é a sua grande história de amor, é o seu grande amor, né? Se manifestando na sua vida. Esse é o seu momento. Então presta atenção nessa energia, pega essa energia pra você, tá? Pra você que já está numa relação mais sólida, né? Há mais tempo, eu vejo que você está indeciso e indecisa em relação a algo dentro dessa relação e a necessidade de tomar uma decisão objetiva sobre isso, tá legal? Até pra sair desse conflito interno do qual você está vivenciando, ok? Bora lá, mensagem final com o tarô da fita energética. Salve o tarô, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença que eu sou. Energia das ervas, energia do tarô da fita energética, qual que é a erva que se manifesta pra toro e o acompanha nos próximos dias, vamos lá? Insulina, abandone de vez o excesso de ambição material e a prepotência, dando lugar à expansão da consciência e assim encontre a verdade da sua alma. Garata e fita energético puro, chakra em que atua, sétimo chakra. Conecte-se bastante com a luz violeta, lilás e roxo pra que você consiga ter uma compreensão melhor do que está acontecendo ao seu redor. Beijo no coração, namaste, gratidão, amo vocês, vejo vocês na próxima leitura semana que vem. Até a próxima, tchau, tchau. Aho!